Música Salve, salve rapaziada, está no ar mais um Revolução Cultural O programa que traz pra você toda a cena cultural do estado do Tocantins E no programa de hoje nós temos a honra de apresentar três músicos da pesada aqui da capital Yuri, Fred e Pedro Henrique Os caras formaram a banda que acompanhou aqui o Sérgio Brito O titã, grande titã Sérgio Brito Aqui na capital que rolou lá no Tome Tocantins Música Expressa E eu vou deixar eles contar essa história pra vocês Chama a matéria Mestre Sérgio Brito Frederico Garibaldi Eu sou o Yuri Meu nome é Pedro Henrique de Souza Ferreira Guitarra, violão Eu sou músico contra baixíssimo Sou baterista Meu avô falecido, o Joaquim, ele tocava viola Por sinal, pra mim, era um dos melhores violeiros que eu já conheci E desde pequeno eu cresci, assim, na roda de viola da família Minha mãe toca violão Minha avó fazia segunda voz E assim, desde criança eu sempre tive contato com a música E aí fui crescendo, minha mãe pegou e me deu um violãozinho Eu comecei a tocar, entrei na igreja, comecei a tocar e aí a coisa foi desenrolando Eu conheci um amigo no ensino fundamental que tocava guitarra Daí a gente sempre ia fazer os trabalhos na casa dele E sempre rolava aquela coisa de música nos trabalhos E eu comecei a me interessar e eu queria tocar um instrumento Mas eu não queria tocar o mesmo instrumento que ele tocava Daí ele foi me mostrando alguns instrumentos musicais E eu me identifiquei mais com contrabaixo E aí, daí eu, a partir disso, comecei a desenvolver Comprar um instrumento e tudo mais A música entrou na minha vida desde a infância Na verdade, minha família é uma família de músicos Eles viviam sempre na estrada e eu recém-nascido junto com eles Meu pai é instrumentista, canta, minha mãe canta, meu pai é sinfoneiro E aí, indo berço Eu tava na Feira do Livro, acompanhando alguns artistas E o André Porcão, né, viu ali, eu com a galera Eu tocando com todo mundo Ele falou, cara, você não quer fazer a banda de produção musical do Sérgio Brito Agora, dia 17, não, não tem dessa Ele vai vir e tal, pro Festival de Rock Eu falei, cara, vai ser um prazer E aí ele falou, ó, baixo, batéria e guitarra Aí você arruma um batéria e um baixo Aí eu já não pensei em outro, já tem a galera que acompanha o Yuri, o Pedro Henrique Já foi, já liguei na hora Foi muito surpreso, assim, foi muito, fiquei muito surpreso quando eu recebi esse convite Na verdade, até cheguei a atividade do amigo Fred aqui Ele falou, pô, vamos tocar com o Sérgio Brito Eu, quem é Sérgio Brito? Você conhece Titãs? Eu, sim, aquele careca Eu, ai, é não Fiquei muito surpreso, não acreditei Falei pro meu pai, meu pai ficou assim, nossa Meu pai tocava muito Titãs, né, porque ele era baterista, né O Fred me convidou, disse que recebeu a proposta do Porcão Ele me perguntou se eu poderia ir no dia E se eu gostaria de tocar E eu não pensei duas vezes Falei, com certeza, vamos lá Daí ele me passou o repertório Me passou as músicas e a gente tirou em casa tudo Aí marcamos um ensaio E aí desse ensaio tiramos os erros que alguns tiraram algumas versões Outros tiraram outras versões Depois disso a gente acertou tudo na passagem de sono Eu tenho duas vertentes no meu trabalho solo Uma coisa são meus discos autorais Que é uma bossa nova pop, né No último disco que eu gravei Até tem uma participação especialíssima da Rita Lee Luiz Melodia Enfim, isso é um lado do meu trabalho E o outro é esse aqui O que eu tô fazendo hoje aqui Que é tocar canções de minha autoria Em parcerias ou não Que... do repertório dos Titãs Que muitas vezes eu nem canto Por exemplo, Diversão ou Marvin São duas parcerias minha com o Nando Que eu nunca cantei nos Titãs Diversão, o Paulo que canta A Marvin e o Nando sempre cantam Agora o Branco Então pra mim é um prazer fazer essa jogada Óbvio que eu canto as músicas que me marcaram também Polícia, Epitáfia E coisas do pop rock nacional e internacional Que é uma curtição Beatles, Ramones, Clash Enfim, é uma diversão Fora encontrar com músicos locais Trocar uma ideia Ver como o cara toca É uma curtição Foi memorável pra mim A palavra certa é essa É muito gratificante Você poder tocar com um cara Que é seu ídolo de infância Eu cresci escutando os músicos do Titãs As músicas do Sérgio Brito Minha mãe desde pequeno O escutava Minha mãe era apaixonada Em Sonia e Feira Ilha Enfim, não só ela E pra mim assim Foi gratificante Foi pra nunca esquecer Muita presença O Sérgio consegue guiar a gente massa Consegue passar pra gente O que é necessário no show Consegue dar aquela direção Que é necessário o vocalista Aquela interação com a banda Mesmo a gente nunca tendo tocado junto E conseguiu passar bem essa direção pra nós Foi muito, digamos assim Nostálgico de uma época que eu não vivi Sabe? Foi muito legal Foi muito bacana É a base de tudo, né? Você formar um público Essa coisa das bandas locais Você ter o hábito de assistir E ver uma banda Que tem trabalho autoral E se dispor a gostar daquilo Prestar atenção Ver Criar o hábito de frequentar um lugar E os festivais fazem isso um pouco São a primeira A ponta dessa história A ponta de lança disso De você criar uma nova cena De rock Com bandas novas Coisas interessantes Inusitadas Que é o que todo mundo Tá esperando ouvir Fala galera do Tome Um abração aí Dos Titãs Sérgio Brito na área Valeu Esperamos que mais intercâmbios Como esse Aconteçam aqui na capital Parabéns garotos Pelo trabalho Foi da pesada Showzeiro sensacional E parabéns também Porcão Pela iniciativa Por fazer isso acontecer O programa Revolução Cultural Fica por aqui Semana que vem tem mais Um grande abraço pra vocês Saudações culturais E fui Fica por aqui 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 Legenda Adriana Zanotto